Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Um dos melhores repórteres investigativos do país, Agostinho Teixeira também vai integrar a equipe do programa Agora é com Datena, previsto para estrear em abril, nas tardes de domingo. Agostinho trabalha na Rádio Bandeirantes desde 1996 e até chegou a fazer reportagens para a aberta, mas a veiculação de sua imagem acabou rendendo dificuldades para a realização do seu trabalho. Parou por aí. No Agora é com Datena, ele seguirá uma linha bem diferente da adotada no rádio, mas sempre dedicada a grandes reportagens. Um trabalho no mesmo estilo do repórter secreto, do Fantástico. E como outra novidade, agora envolvendo o próprio Datena, além do Agora, aos domingos, existe uma grande possibilidade de ele comandar um game show na Band, em outro dia da semana. Negociação em curso colaborou José Carlos Nery.